E pronto, entrei, pessoal jovenzinho, porreiro até, simpático, pensei a gostar, mas ainda me continuo a perguntar algumas coisas, tá, dou-me um jornalzinho, espetáculo, com a programação toda. E espetacular pá, a Câmara da Oeira já me ofereceu aqui umas casinhas, e estamos aqui com a Câmara da Oeira, pois aquilo valeu. A Câmara da Oeira já me ofereceu aqui uma mini arena de Battlebox. Como? Battlebox, sim. Aqui ali os nossos eventos e mais estão no normal. Estão a poder jogar só pelo seu filho. Confesso que eu pensava que isto era um bocadinho maior. Pronto, esta é a parte da cultura pop que eu gosto. Sim senhor, não estava à espera de ver isto para mim. Mamãe! Este é lá para casa, não é? É. Compras? Estou a gozar. Mas realmente é um carro muito a giro e muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Não é por ser Ferrari só. Também conta, merece? Isto também gosto de ver. Estes autobus, estas coisas, faz-me mesmo muito lembrar aquilo quando eu era miúdo. E pá, nunca pensei de estar a gostar de como ícone. Confesso. Está bonito, não é? E? Amor da ti. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não percebo. Parece um bocadinho falta de organização antes do que propriamente do lá dentro. afim vocês viram no vídeo que havia algumas coisas que não estavam propriamente certas. example. eu tive que parquear o meu carro quase a um km de distância do outro lado da linha para poder ir à Comic Con. Ou seja, eu tive para ganhar o carro em Lisboa para ir para o outro lado da Oeiras, para o lado da fronteira do Oeiras, e mal não é só deles, atenção, qualquer coisa que se faça ali naquele recinto do passeio marítimo de Algéris, ainda não pensar numa coisa tão simples quanto esta, quando fazes-se um evento destes, tem que pensar também em parqueamento, as pessoas não vão, desculpem, não vão a festivais de transportes públicos porque chegam a uma determinada certa hora e não há transportes públicos, por isso simplesmente não há. Não sou eu que tenho decidido isso, mas também é uma das coisas que as pessoas têm que pensar, portanto, festival, estacionamento, carros, pronto, comecei pelas coisas más porque pronto, já foi, acabou, espetacular. Crítica construtiva. Acho que a Comunicorn pode ainda ter mais coisas ainda da cultura pop. E não podemos esquecer que uma das coisas da cultura pop é o rap. É o rap, é o, por acaso, o graffiti, é também um bocado o tecno, ou chamem o que quiserem, afro, house, pá, whatever. Música. Faltou. Faltou neste festival nem que fosse um cheirinho música. Depois também a BD, os heróis e não sei o que mais, que aliás, estava bastante bem representado. Eu achei que a Comic Con, a cultura pop também se revela hoje em dia também pelos jogos, pelos youtubers, pelos, sei lá, os BattleBots que eu também mostrei aqui antes, que aliás pareceu-me, pareceu-me, podia ter sido maior. E nos Estados Unidos tem um boom do caraças, com os BattleBots aqui só estavam dois robôzinhos que, coitadinhos, pá, andava lá uma martelinha a picar o outro e o outro, coitado. Mas também é caro para construir. Como também carros, motos e tudo mais, que diga-se de passagem só alguns é que pelos vistos foram chamados para estar na Comic Con. Hoje em dia fazem-se brutais transformações em carros. Há gente a fazê-lo em Portugal. Não digam que é só nos Estados Unidos. Há gente aqui a fazê-lo. Eu sei de duas ou três pessoas que fazem. Conheci também lá outras coisas também na Comic Con. Olha, e por acaso, há muito tempo que eu andava à procura de pessoal que punha películas nos carros. Portanto, as bombas que vocês viram têm película por cima e não é a cor original dos carros que estavam expostos e que eu filmei. Isto era o que estava realmente postos construtivos a se fazer, que eu acho que deveria haver. Depois, excelente apoio a artistas. Especialmente aqueles que sabem fazer e aliás uma das coisas tão simples quanto esta foi eu apanhar curiosamente um ex-colega meu da Universidade como assistente do autor do X-Man. Uma outra também muito gira que eu trouxe. Esperem só um bocadinho que eu tenho aqui. Alguras, onde é que tu estás? Pronto. Eu vou te ser sincero, não conhecia a Comic Con. Fui lá, mesmo na base do desconto, do descobrir. Uma das coisas que eu descobri é que nós em Portugal temos este jornal, o Jankenpon, que é um jornal basicamente para dizer. Esta versão é uma versão da própria Comic Con, como vocês estão aqui a ver. Portanto, vale o que vale, não vou criticar isso. O rapaz, tinha falado um bocado com o rapaz, deve estar no streaming deles, a minha voz. Não que eu quisesse, mas só me percebi disso mais tarde e se calhar devia ter ficado calado. Mas achei giríssimo a ver um jornal que, por acaso, não sei se é divulgado ou não, vou ser sincero, mas que eu desconhecia. E que segundo ele me disse, pá, toda a gente que publique alguma coisa para aqui, quando é publicado, porque eles só aceitam boa manga, boas histórias, bem feitas, bem desenhadas, e whatever. Aliás, eu tenho aqui um cheirinho que passa aqui, isto supostamente deveria vir, ok? Pronto, eu não vou alongar-me mais sobre o jornal, mas achei piada porque há alguém que realmente patrocina e faz quase que mercenato dos artistas de BD ou mangakos, como agora lhes chamam. E achei isso muito giro e muito epitoresco porque nunca vi nenhuma situação que pudesse ter tanta projeção como estava lá. Aliás, eles foram representantes de um concurso internacional e levaram a exposição do concurso internacional para lá. para a Comic Con. Como também vi, e vocês também viram, uma coisa muito gira de personagens 3D montadas e que eu fiz questão, tem que sair o meu vídeo, isto está espetacular e que no fundo hoje em dia isto é feito com um robusto de impressoras 3D. Curiosamente, a minha universidade antiga, eu não vou falar o nome porque vou falar mal, lamento. Eu estudava nessa universidade, não tinha uma única máquina de 3D para fazer os meus projetos de arquitetura. Os meus professores viravam-se e diziam-se, tu és louco, tens aqui bisturi e vai arranjar cartão. Eu disse-lhes um dia, vocês estão ainda um bocado atrasados. Mas pronto, a minha universidade fez isso. Ya! Resta saber se eu tenho colegas meus atuais ou, pronto, ou seja, alunos atuais, que é isso que eu quero dizer, a poder usar aquelas máquinas. Eu garanto-vos numa coisa, é muito mau isso. Mas pronto. Parênteses feito, gostei que realmente houvesse tecnologia a ser divulgada. Vi jogos como os primeiros jogos que alguma vez foi feito. O nome dele está aqui em cima. Ainda a funcionar. Embora aquilo de vez em quando fazia assim umas cenas random que a gente ficava assim... Vi um jogo que eu joguei quando era miúdo com 12, 14 e por aí fora com a Sega Saturn. Sim, a Sega Saturn ainda existe. Ainda funcionam. Como por exemplo o velhinho Street Fighter. Um jogo espetacular que eu olhei para ali e digo assim, está aqui a minha infância. Eu nunca tive uma única consola, mas jogava com os meus amigos sempre em casa deles. Fui sempre o gajo que ia jogar com eles. Por variedíssimas razões. Eu tinha computador em casa, eles não tinham. Sempre fui o gajo do computador, mas quando íamos jogar a consola era um dos outros. Enfim, eles davam-me autênticas cabazadas e tinham logo sempre ali aquelas cenas de manhas de códigos e não sei o quê e não sei o que mais para poderem passar mais rapidamente a perna, que praticamente era o que acontecia. E, epá, fez-me lembrar e parece que entrei num templo dos jogos lá atrás. Para quem conheceu ainda essa série que passava na televisão chamada Templo dos Jogos. Vi muitas coisas de séries. Vi também a rádio comercial. Aliás, eles disseram-me um lá. Prometerei que um lá para vocês. Eu eço-vos também todos os dias, portanto, foi giro. Vi o caminhão. É verdade, já me estava a esquecer aquele caminhão de circo. Pá, brutalíssimo. Bom, agora vi também o pessoal de fazer graffiti. Lá está o apoio aos artistas. Espetacular. E atenção, não eram gajos que não soubessem fazer o que gostavam de fazer. Eles sabiam mesmo bem. A composição gráfica estava espetacular. As proporções estavam muito bem feitas. Pronto, mas tem a ver com o estilo artístico de cada um. Um bocado mais carregado, menos carregado. Pá, whatever. Não vou ter de criticar isso. Mas vi que havia essa situação. Vi também, neste apoio do Jornal Eco, que estavam a pintar dois carros. Deixas em antes as respectivas imagens. Chegamos ao ponto final que eu quero colocar, que é... Eu fui na quinta-feira. Comic-Con, ao que parece, teve mais gente a ir à Comic-Con, não sei o que, não sei o que mais. Também houve... Pronto, e depois há uma coisa que eu também não percebo. Desculpem-me. É que não percebo mesmo. Qual é a ideia de fazer uma espécie de pseudo-carnaval sem sair carnaval? Desculpem-me as pessoas que fazem cosplay. Ou como... Uai... Essa coisa... Os estifatos de personagens. Eu faço isso quando é carnaval. Mas é para brincar. Agora, não levo a sério as lutas do Star Wars, ou do cosplay, ou battle. E não faço... Não levo as coisas das mangas, não é? Para um extremo, como às vezes há aqui nestas coisas. Lá está, não percebo. E respeito mais ou menos, vou ser sincero, não é? Eu sei que isto para o YouTube é um bocado complicado, mas... É pá, percebam-me um lado. Eu tenho 34 euros e não consigo perceber isso. Já? É certo que estava à espera ainda muito mais, por uma razão muito simples. Eu, quando fui ao festival, foi quando tive o primeiro choque com o cosplay, quando fui ao festival do Oriente ou do Japão, havia mais gente no festival do Japão vestida com personagens de manga e outros do que, por exemplo, com a Comic Con. Não sei se foi por ser o primeiro dia. É pá, mas é o quê? Não acho que seja uma coisa que eu fizesse, assim do nada. A Comic Con tinha muitas condições para essas pessoas, tinha sítios para pintarem-se, para alugarem fatos, para... Tinha balneários. Ah, eu encontrei dois balneários no meio do recinto. Apesar de tudo, achei a Comic Con um bocado às moscas. Para um festival daquele tamanho, daquela envergadura, estava à espera de mais gente, mais cosplay, de muito mais coisas. Não só os jogos de mesa, como também, enfim, se é cultura pop, também tem que entrar os carros. Desculpem lá. Carros e motos. Gostei de ver as motos da Yamaha, mas pá, é pouco. É muito pouco para aquilo que se espera de um festival que, supostamente, se diz festival da cultura pop. Já, pronto. De resto, gostei. Surpreendeu-me pela positiva. Gostei, de certa forma. Mas, perguntas-me assim, voltavas... Não. Não porque... acho que não é a minha onda. Por não compreender certas coisas... Óbvio que o festival não compreende e também não será o festival que eu queria voltar, não é? Embora até, pelo que me apercebi, muito facilmente, as pessoas podiam chegar lá... Eu até podia... digo-vos umas coisas. Eu daqui uns meses, se calhar, até podia estar lá a vender picarias. Não sei se o faço. Mas lá está. Quem goste, força. Este é um festival especialmente para as camadas mais jovens da nossa sociedade. E, se calhar, fará mais sentido para eles do que para mim. Pessoal, espero que não me levem mal por estes comentários. A vida está extremamente grande. Eu tenho que acabar isto. Portanto, ficamos por aqui. Não se esqueçam de subscrever aqui em baixo. Não se esqueçam também, ainda está de pé. Nós chegámos aos 50 inscritos há pouquíssimo tempo. Tem sido lento, mas steady. E eu agradeço os 50. Agradeço os 50. Fiquei muito contente quando consegui bater os 50 e não descer dos 50. Porque já conseguimos bater a meta dos 50 e o pessoal todo... Depois baixa para os 45 e houve pessoal que graças a Deus subiu lá acima o meu canal. Portanto, não se esqueçam de 250. Em 250 há a nossa meta e mantemos a nossa meta que já tem mais de um ano. Malta, vá lá, ajudem lá. Não custa nada. É só fazer like. É só subscrever. É só partilhar. É só partilhar. Portanto, brincadeiras à parte, se vocês conseguirem fazer essas 3 coisinhas eu agradeço imenso. E se calhar outras pessoas também vão agradecer porque eu vou dar o meu corpo ao manifesto. É só... Iá. Por isso ficamos por aqui. Um forte abraço do Ricardão. Vemo-nos na próxima. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri